Roger, onde você está agora? O que você está esperando? O que, Roger? Daquele tamanzinho, filho? Será que esse negócio está certo? É muita coisa para poupa em prônio! Será que está 26 letras do alfabeto, Flores? Eu acho! Você acha? Eu estou achando esse um brônjão muito pequeno! Filha! Eu não estou confiante que vem 26 letrinhas aí dentro, não! Quando sei! Tem o A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, N, O, G, L, E, S, D, B, W, X, 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 Xe Agora eu que quero ver se tá tudo aí dentro desse pacotinho Ah, imagina o que tá Nossa, se não tiver eu vou rir tanto E você? Chorar? O que aconteceu no dia do Natal? Ah, eu pedi o alfabeto de nós Você pediu o alfabeto E aí, o que aconteceu? Papai Noel trouxe no dia do Natal? Por quê? Porque não Você pediu muitas letras, né? Aham Aí o que aconteceu? O que a gente teve que fazer? Choupir Nós tivemos que comprar pelo Choupir, foi isso? Aham E agora chegou? Aham E o embrulho veio grande? Nós já pegamos lá no correio Gente, olha o tamanzinho desse embrulho Põe do seu lado aí Olha só Filho, será que tem as 26 letras aí? Aham, eu acho Eu acho Deixa eu pegar a tesoura Você vai abrir com a tesoura? Então abre Eu primeiro vou começar aqui Eu não sou cortada de tesoura não Você não vai cortar as pelúcia não? Não Eu te ajudei aí Agora É Abre esse pacote Vamos ver quantas letras a gente vai encontrar aí dentro desse embrulho Força! Será qual é a primeira letra que vai sair, filho? Tô tentando Tá duro? Tá Puxa Não consegue Vai precisar de ajuda Vai precisar de ajuda de quem? Do mamãe Da mamãe? Uhum Nada Vou ter que abrir mais Puxa esse verde aí Esse verde não sai não Que letra que é a verde? Você sabe? U U? Uhum Sério? Bora? E agora? Vai sair? Vai Vai? Vai? Uhum Será qual vai ser a primeira letra? Gente O embrulho era pequeno Ele tá crescendo Eu imaginei que isso ia vir numa caixa gigante Uai! Era pequeno Olha o tamanho que já pegou Meu Deus, Roger Tá quase o seu tamanho Parece que elas estão enchendo de ar Gente Esse é o alfabet lores Cadê, filho? Qual você tirou aí? I O I Que gracinha É o I Agora vou imitar ele Vai mostrando as letras primeiro U U A outra O B B de quê? Bebida Bebida O T T T de quê, filho? Tubarão O M O M de quem? Isso é M ou W, hein? É o M, olha O W é roxo Ah, o W é roxo? O O O O de? Ovo De ovo O V De qual palavra começa com o V? Vai Vai E agora? O G Que gracinha, o G G de quê? Gato Quem é um gato? Você? Não O J O J De quê? Janela O L Hum Lau Lau? É outro vídeo Ah, é um outro vídeo no YouTube que você assistiu? O D Que dado Deixa eu ver o D Não deu tempo aqui? Mostra aqui Hum, bonitinho o D, hein, Roger? O C C de quê? Peixe e cavalo Cavalo O A O A de quem? Nossa, o A é vermelho, Roger A de quê, filho? A 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 E esse aí? P O P Que gracinha Pink De pink O W Ah, e W é de quem, Roger? De Vizângela De Vizângela O H De fazer assim Ele tá com sorriso Ah Mas assim Ele fica triste Deixa eu ver Então mostra aqui Bacana Assim Ele fica feliz Certo Assim Baixo Ele fica triste Triste E H de quê, filho? Hospital humano O Y Que gracinha O Y De YouTube Ah Você gosta do YouTube, filho? Muito, né? Você tá quase fazendo mil inscritos, né? O N De navio De navio E nada Nada de nada Ou nada de nada? Nadar Ah, de nadar O X Nossa, mas que X fofo Quem é esse X? X Ai, Xuxu Xuxu não Fala, X de Xuxa X, Xuxa O Z De zebra De zebra Ai, coitado Caiu O quê? Ele é lindo Esse aqui X Kiwi Kiwi? Não Kiwi é o K Ah, tá Agora entendi Então o que é de quê? Vamos de queijo Queijo Nossa O S O S parece uma cobrinha, Roger O S é de quê? Ah, de Eu sei Não, acho uma palavrinha que começa com a letra S Ah Sapo Sapo E esse aí? Esse é o? Vira pra cá O K Esse aí é o de quê? Kiwi Kiwi Tá acabando? Quem chegou aí? Quem chega aqui? Mostra pra cá Kiwi Gente, tem dente Kiwi Que letra é essa? Ixi Elefante E de elefante E esse aí? O R De quê que é o R? O Roger O Roger Agora ele está muito aqui Foi apanhar As outras letras O F O que é que tem? Conta aí pra mim As outras letras Eu tenho que bater no F E ficou triste Sério? Aham E esse F é lindo? É FG Fuja Fuja Será que veio todas as letrinhas? Faltou alguma? Estão todas aí Estão todas Estão todas? Agora vou colocar cada uma Essa é o A Ah, você vai colocar elas na sequência? Aham Então vou parar o vídeo aqui Depois a gente mostra como ficou, né? Aham Eu estou pegando tudo para ele Eu estou pegando uma sequência Você vai fazer a sequência? Aham E F G H I Quem está chegando aí agora? J O que? O que é isso, filho? Fita Quem chegou aí agora? K L Quem está chegando aí? M O M Maria Nilson Hum Aqui é a Maria Nilson M M O O O chegou rodando P Q R Nossa, essa letra R é bonita? É R R de quem? Roger F C U V Vai para, Fê O V O V não está querendo parar não, filho? Eu acho que ele é pequenininho Ele vai cair Ah, eu parou V W Ah Meu Deus, eu estava além Achei brincadeira comigo, não é bem? Ha 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 Agora vai Achei brincadeira comigo, não é bem? É bem que ele vai cair, não é bem? Achei brincadeira comigo, não é bem? esse alfabete? Alfabeto Ló. Onde você viu esse alfabete? Eu vi no YouTube. Aí você adora ficar brincando com eles? Uhum. Esse som foi mais fofinho. O que você vai fazer, Rosa? Vou no YouTube, você vê o alfabete Ló. Aí eu vou fazer as conversando, entendeu? Entendi. E você vai dormir com o que? Alfabeto Ló. Isso tudo vai caber aonde? Na sua cama. Na minha? Negativo. Na sua, então. Alô, galerinha. Deixa o like, se inscreve no canal. Beijo, beijinho. Tchau. E aí, tudo bem? Hoje?